Muito boa tarde a todos, iniciando mais um programa Entrevidas aqui, ao vivo, neste feriado, diretamente dos estúdios da Rádio Mundial na Avenida Paulista. Programa transmitido diretamente por FM 95,7 AM 660 e também pela internet. Se você quiser acompanhar, interagir comigo na transmissão de vídeo, ao vivo, no live do Facebook, é só entrar na minha página pública, facebook.com barra Marcelo Cotrim. Estou com vocês ali, aliás, já comentando aqui, os comentários, citando, lendo os comentários de vocês. Muito bacana. Depois também dá para colocar perguntas, dá para a gente interagir. É gostoso ver o pessoal entrando de outros estados do Brasil até, até de outros países. É uma relação que nos aproxima muito, hoje em dia, a internet. Muito bacana isso. Fico muito feliz. Olha só, turma, estou abrindo o programa de hoje justamente para falar com vocês sobre os nossos guardiões. Hoje é um dia que eu dedico a eles a força do plano espiritual, desses nossos protetores, guardiões. Guardiões das sete forças cósmicas. Guardiões dos sete raios ou dos sete orixás. Muita gente não sabe que cada orixá tem uma hierarquia de exus guardiões, que são mentores, seres do plano astral, que atuam na proteção das qualidades daquele orixá. Então, por exemplo, Ogum. Vamos falar de Ogum, que é o primeiro raio, o raio azul, que equivale à força da proteção, qualidades do raio azul da teosofia, que dentro da classificação da mitologia dos orixás, equivale a Ogum. Ogum é o orixá guerreiro. É um símbolo. Vamos lembrar primeiro, para os novos ouvintes do meu programa, que a minha visão é de nova era, uma visão universalista. Eu não sou do Canoblé, nem da Umbanda, não sou preso a nenhuma linha religiosa específica, mas trabalho de uma maneira universalista. Então, quando eu falo dos orixás, acima de tudo, eu estou falando sobre energias de Deus, fontes energéticas de Deus. E o orixá, cada um deles, é uma qualidade divina. Nós possuímos, na nossa essência, essas sete forças, mas precisamos despertá-las, e despertar essas forças, e desenvolver essas qualidades, significa evoluir. Evoluir, em outras palavras, nessa visão dos orixás, evoluir é manifestarmos a vibração dessas sete qualidades divinas, desses sete grandes orixás. Então, quando nós, quanto mais conseguimos transmitir para o mundo humano, na nossa condição humana, dentro da nossa personalidade humana, a perfeição dos orixás que nos conformam, nós estamos em evolução, estamos brilhando, estamos irradiando a luz dos orixás. Por isso que todos nós, aqui reencarnados, somos, na verdade, espelhos dos orixás. Olha que bonito, que bacana isso. Nós somos espelhos, nós somos refletores da luz dos orixás maiores, que são as energias e os mestres, os seres que coordenam e que têm o domínio da força de cada um dos orixás. Então, se eu falo de Ogum agora, nesses instantes, eu procuro ser um refletor, espelhar o brilho da luz dos orixás ligados ao Ogum, e inclusive dos guardiões de Ogum, que são os Exus que trabalham na proteção dessa energia. Olha que interessante, turma. Não é uma proteção, as pessoas acham que o Exu, como entidade, porque é como eu expliquei, Exu ou qualquer outro orixá, é uma energia de Deus, a princípio. Porém, existem no plano espiritual as entidades, que são os mentores, que são os servidores da luz, a favor do projeto divino de construção de uma era pacífica, onde as pessoas conhecem o seu valor, e o valor uns dos outros, e convivem. É assim, é isso que eu estou procurando ajudar a construir um novo tempo, uma nova era, uma nova sociedade, que está aí nos seus primórdios, que está ainda na sua, vamos dizer, no berçário, vivemos o berçário de um novo tempo, de uma nova era, mas estamos ajudando a construir, embasar no nosso trabalho de formiga, essa nova sociedade pacífica, mais humana, mais pacífica, mais iluminada, que compreende a missão de estar encarnado. Esse é o grande papel de todos nós. E o guardião? Qual é o papel do guardião? Não é proteger você simplesmente dos perigos do mundo. As pessoas acham que o guardião, o Exu, ele está aí para proteger você do perigo da inveja, ou do perigo de se machucar, se acidentar. Para, porque essa visão é muito pequena. O Exu, ele protege a sua evolução. E um guardião de Ogum, na verdade, ele é aquele que protege a sua força, o seu poder, a sua vitalidade. Porque Ogum é a energia da motivação, da iniciativa, é a energia do trabalho, é a energia da construção de uma vida nova com poder. Ou seja, Ogum é a força, é o poder, a vibração do poder, o aspecto do poder de Deus. E quando você chama para perto de você o Exu de Ogum, o guardião de Ogum, ele vem proteger essa qualidade em você. Muita gente não sabe que cada orixá, portanto, tem a sua hierarquia de guardiões específica. Que é uma coisa que eu apresento na palestra, no workshop dos orixás, como vai acontecer hoje à tarde, inclusive, viu? Estou dando uma pincelada num tema e convido vocês, quem tiver afim ainda dá tempo, daqui a pouco 15 horas, eu estarei com vocês lá no Espaço Entrevidas para a palestra Exu Orixá do Poder. E estou trazendo essa energia para vocês agora, porque é maravilhosa, né? E por que não? Vamos lá distribuir luz, né? Energia não tem distância. E esse amparo está presente com vocês. Como eu estou sentindo aqui a força deles, a alegria do plano espiritual, por essa celebração, né? Aproveitamos o feriado para nos reunirmos juntos com a espiritualidade, em especial com os guardiões, e para falar sobre eles e espalhar a luz deles, né? E fazer com que a presença deles seja muito mais efetiva na nossa vida, mas dentro de uma visão também, como eu, pelo menos é o que eu proponho, uma visão aberta, universalista, de bom senso, coerência, não uma visão... Não adianta aquela visão de dependência, de obrigações com os Orixás, como a religião, o Candomblé coloca. Eu não compartilho de todas as práticas, né? O que eu trago aqui, quando eu falo dos Orixás, eu trago a mitologia africana, que é tão rica quanto a mitologia grega. As pessoas não conhecem, porque a gente sabe que o preconceito prevaleceu em relação à África, e eu procuro trabalhar a favor dessa busca. Não vamos esquecer, gente, as grandes civilizações do passado, inclusive a egípcia, que tanto nos impressiona, está ali na África. Quer dizer, é o berço de tudo. A gente tem um conhecimento ali do princípio de eras anteriores, de um processo evolutivo inegável. Então, assim como chegou no Brasil a mitologia africana com tanta força, nós precisamos utilizar isso. Por que não utilizar isso a favor do nosso autoconhecimento? E é o que eu procuro fazer, dentro de uma visão, como eu disse, universalista, sem preconceitos. É isso que eu procuro fazer sempre. Então, na verdade, esse é o guardião de Ogumpor. Vou dar aqui alguns exemplos no tempo que o programa permitir. Vou abrir no segundo bloco, espaço para quem queira fazer perguntas ao vivo. Estou aqui nos estúdios da Rádio Mundial na Venda Paulista, como eu disse com vocês, nesse feriadão, espalhando luz e força. Espero que você aprenda a se conectar com o teu Exu Guardião, que seja esse programa um gancho, um ponto para acender, uma faísca para acender essa luz em você, para que você possa também ter essa força contigo, desses guardiões. Eles estão tão abertos para ajudar, com tanto amor, mas você não se conecta. Então, depende de você se abrir para isso. Depende de você estar linkado com essa vibração. Tudo depende de você. Então, na verdade, vamos falar um pouquinho, por exemplo, um Exu Guardião de Oxum. Oxum é o terceiro raio do amor, da luz rosa, né? O que significaria um Exu de Oxum? O que ele protege? Ele protege o amor, ele protege a compreensão, ele protege os sentimentos mais puros, que nos ligam como fraternidade, como humanidade, dentro de uma fraternidade maior. Então, toda vez que exista qualquer ameaça do lado egoico, egoístico, porque o que o plano espiritual inferior faz com as pessoas? Estimula o egoísmo, estimula as emoções do apego, da competição, a inveja, a raiva, a mágoa, tudo que não presta. Então, o Exu do raio rosa, ou o Exu de Oxum, ele protege o sentimento do amor e os elos fraternos, né? É isso que ele protege, as pessoas não sabem disso, é isso que eu digo. Trabalhar com essa hierarquia, nesse nível de lucidez, é maravilhoso, né? Como a Bru tá falando aqui, lá da nossa equipe, né? Compreensão linda e muito justa desses orixás maravilhosos, que permeiam nossa vida lindamente. Perfeito, né? Paula, também Machado, eu participei da palestra anterior de Exu, foi transformador. Gratidão, Marcelo e equipe. Tô aqui interagindo com o pessoal do live, no Facebook, se você não tá conectado, vai lá. facebook.com.br Marcelo Cotrim, tô em vídeo com vocês, interagindo aqui, ó. Renato Marchori, grande abraço, meu amigo. Gracinha Dias, bom dia, boa tarde, meu amigo querido, bacana. E é isso aí, turma. Então, cada um dos Exus, né? E você pode trabalhar com todos, o que é legal é isso. Você tem o teu, que é mais ligado a você? Sim. Por quê? Vamos lá, então, explicar isso melhor. Por que você tem um Exu mais ligado a você? Porque ele tá ligado ao seu raio raiz, ou, em outras palavras, o que é um raio raiz? É o orixá de cabeça, na linguagem do candomblé. O orixá de cabeça, pra você entender esse linguajar, né? Cabeça, porque é onde fica o chakra coronário, o chakra da coroa, que é o chakra que te conecta com o seu corpo mental. Então, o orixá de cabeça, vamos lá, a palavra orixá, como eu tava explicando, ori é energia, chá é luz, né? Aliás, ori é cabeça, é chakra coronário, chá é luz. Então, o chakra, o orixá de cabeça, é a vibração de Deus que atinge mais intensamente o seu corpo mental. E a partir daí, eu me conecto mais, eu sou mais inteiro naquela vibração. Um dia, na evolução, nós iremos dominar as sete forças cósmicas, mas, por enquanto, existe um que é predominante, que é o tal do nosso orixá de cabeça. Ou, em outras palavras, na terminologia do ocultismo, é o nosso raio raiz. Então, quando você quer preservar, né? E também pra você ter conexão com o teu Exu, como um ser, agora falando, como uma entidade, como um guardião, você precisa estar na sintonia mais pura e perfeita da tua essência, do teu orixá de cabeça, percebe? E aí você consegue trazer perto de você o teu guardião, desde que você não seja uma pessoa ignorante, preconceituosa, né? Porque os ignorantes, isso eu tô falando, não é ofensivamente, não, eu tô falando, literalmente, é quem ignora esse conhecimento. O ignorante é aquele que ignora a realidade dessa espiritualidade maior. Por quê? Porque vem de uma visão religiosa. Como sempre, a religião fecha a mente das pessoas. Então, quando você se permite sair do quadradinho, como se fala hoje em dia, dessa visão fechada, quadrada da religião, você enxerga a espiritualidade. Então, a espiritualidade nova era é isso. E pra você enxergar a espiritualidade nova era, você tem que sair dos limites da religião. As pessoas querem, às vezes, ficar presas num processo religioso, exatamente porque querem tudo pronto, tudo prático, querem barganhas, né? As religiões barganham, ensinam barganhas. Você barganha orando, você barganha agradecendo, você barganha fazendo rituais. E quando você descobre uma espiritualidade sem barganhas, ela te dá liberdade, mas ela também te dá muita responsabilidade e ela te exige evolução, que é o que eu proponho todos os dias aqui no programa Entrevidas, né? Através do propósito, do ideal, da filosofia do meu trabalho. Então, turma, vamos juntos nessa, né? Fazer um mundo diferente, um mundo mais ético, um mundo livre, né? Livre de preconceitos, livre de uma série de obrigações, né? Que são impostas e livre dessa postura de barganha tão presente na religião. Infelizmente, é o que mais vemos. As pessoas buscam o céu, buscam, seja o que for, e se submetem, sofrem, sofrem em função, né? De tentar alcançar algum patamar superior de evolução. Sofrimento não traz evolução. Sofrimento é estupidez. Sofrimento é falta de sabedoria com a vida. Você quer deixar de sofrer? Adquira sabedoria. Porque o sofrimento, ele não é um caminho de evolução, ele é um caminho de estagnação evolutiva. E quem nos ensina muito isso são os sábios Exus, guardiões, que têm uma sabedoria imensa, que são magos, verdadeiros magos, porque são aqueles que dominam as forças da natureza e trabalham essas energias transmutando o karma negativo. Por isso que os Exus, como entidades, são chamados os grandes agentes do karma. porque são aqueles que promovem toda uma mudança vibracional na nossa vida, nos ensinando essa mudança vibracional. E aí nossa vida acelera, nossa evolução acelera, porque nós começamos a observar que a repetição é um labirinto no qual você se coloca, que é o que eu falo tanto na visão da prosperidade, terapêuticamente, como falo na visão espiritual. Por isso que a espiritualidade pode te ajudar tanto na tua libertação psicológica e kármica, porque a espiritualidade ela vai te trazer a diluição das energias que te aprisionam ao passado, aquela energia que te gruda, faz os miasmas, as energias que fazem você se manter preso a pessoas obsessivas e situações altamente obsessivas. Percebe? Está tudo muito mais, como eu digo, muito mais na tua mão do que você imagina. Basta você querer realmente crescer. Ok? E eu quero reforçar um convite para você porque ainda dá tempo, turma. Ainda não é nem meio dia e meia, estou ao vivo aqui nos estudos da Rádio Mundial e logo mais à tarde, às três da tarde, quinze horas, você pode estar comigo no Espaço Entrevidas para a palestra Exu, O Orixá do Poder. São duas horas e meia aproximadamente de palestra, vai até cinco e meia aproximadamente, pode passar um pouquinho disso, mas você que está em São Paulo ou até está pertinho e quer dar um pulo aqui, participar de uma palestra é uma grande oportunidade. Vai ser um trabalho teórico e prático, então vai pronto para participar da parte prática, tirar sapato no final, porque tem incorporação do seu guardião, você vai aprender a se conectar com o teu guardião de verdade, porque eu gosto de mostrar como tudo funciona na teoria, mas fazer você sentir, porque aí você tem a certeza, você, a fé, ela precisa ser uma fé consciente, uma fé sensível, não uma fé por acreditar nos outros, em mim, não quero que você acredite em mim, não, eu quero que você tenha experiência, então eu vou propiciar isso esta tarde, às quinze horas no Espaço Entre Vidas, você quer conhecer nessa visão que eu começo a introduzir aqui na rádio e vamos aprofundar a tarde, a visão dos Exus, eu vou explicar como é no Candomblé, como é na Umbanda, o que tem de correto, o que tem de besteira ali, de coisas que são desnecessárias, muletas desnecessárias, vamos limpar essa situação definitivamente, tirar todo o preconceito, né, e aprender a se conectar com essa força divina, maravilhosa, do Orixá Exu, que é uma energia de Deus, e dos seres da hierarquia de luz, que são os Exus Guardiões, ok? Hoje à tarde, turma, daqui a pouco, quinze horas, quer participar, ainda temos vagas, e vai estar disponível o link até esgotarem essas vagas, então, quem quiser participar, pode fazer a sua inscrição para ter certeza, né, de garantir vaga, faz a sua inscrição via site, anota aí, é o entrevidas.com.br, entrevidas.com.br, vai no link atividades presenciais, hoje, quinze horas, palestra Exu, O Orixá do Poder, comigo, Marcelo Cotrim, uma visão metafísica, filosófica, espiritual, mediúnica, no final, se puder, vai de roupas claras, roupas brancas, se puder, pronto para tirar o sapato, que você vai se conectar mediunicamente, eu vou te ajudar com o seu guardião, tá bom? Se quiser também dúvidas ou dificuldade de fazer a inscrição por site, telefone agora mesmo, minha equipe está lá, estamos abertos, funcionando normalmente nesse feriado, é só ligar no 011-3868-4624, 3868-4624, telefone do Espaço Entrevidas, que eu lembro vocês, que é super acessível, fica do ladinho da Estação Santa Cruz do Metrô, linha azul, duas quadras, é bem perto mesmo, tá? Rua 1º de Janeiro, número 149, 1º de Janeiro, 149, Vila Clementino, pertinho da Estação Santa Cruz do Metrô, tá bom? Quero também fazer um convite muito especial para vocês, gente, olha só, no sábado, agora dia 19, vai começar o curso de Espiritualidade Metafísica Nível 1, com desenvolvimento e equilíbrio da mediunidade e da paranormalidade, esse trabalho também consagrado, realizo há muitos anos, são milhares de pessoas que já passaram por esse curso, e agora, no próximo sábado, 10 da manhã, as aulas acontecerão semanalmente, todas das 10 ao meio dia, vai acontecer o início do curso de Espiritualidade Metafísica, com muita prática, você vai aprender a trabalhar de uma maneira inovadora, com muita técnica, as suas bioenergias, os corpos, os chakras, o contato com o mundo astral superior, com várias linhas de amparo espiritual, você vai aprender a desenvolver a mediunidade lúcida, clara evidência, viagem astral, clara audiência, incorporação para psicografia, psicofonia, contato com linhas de mentores que são conhecidos na Umbanda, na Mesa Branca, mestres ascensos, os sete orixás, você vai conhecer esse universo teórica e praticamente, se quiserem garantir sua vaga para o curso e começar comigo no próximo sábado, 10 horas da manhã, eu, Marcelo Cotrim, iniciarei nova turma do curso Espiritualidade Metafísica, nível 1, com desenvolvimento e equilíbrio da mediunidade e da paranormalidade. A primeira aula já tem exercício prático, autopasses, chama violeta, autoproteção, autodefesa. para garantir sua vaga, mais detalhes do curso, tópicos, valores de mensalidade super acessíveis, entra no meu site, entrevidas.com.br, entrevidas.com.br. Dúvidas? Entra, dá uma ligadinha, se tiver dificuldade ou dúvida, ligue agora mesmo, estamos abertos, para 011-3868-4624, 3868-4624. Bom, chegou o momento do intervalo da Rádio Mundial, daqui a pouquinho eu volto com mais programa Entrevidas aqui com vocês. Muito bem, meus amigos, de volta aqui no ar com o programa Entrevidas pela Rádio Mundial, ao vivo, neste feriado, diretamente dos estúdios da Rádio Mundial, na Avenida Paulista, eu, Marcelo Cotrim, falando sobre espiritualidade de nova era, uma visão inovadora, revolucionária, sobre os orixás, em especial hoje falando sobre os guardiões, sobre os exus, uma visão para você que quer quebrar preconceito, e sair da ignorância, não é? Porque a religião, ela limita, a religião torna as pessoas às vezes muito ignorantes, porque te torna aí anos e anos e anos e anos e anos a fio repetindo os mesmos rituais, a mesma coisa, o mesmo preconceito, e aí você não cresce. E eu proponho uma espiritualidade sem vínculos religiosos, uma espiritualidade de nova era. É assim que eu ensino no Espaço Entrevidas, o meu espaço núcleo de desenvolvimento humano, onde hoje à tarde, hoje à tarde, turma, 15 horas, eu desenvolverei a palestra Exu, o Orixá do Poder, falando sobre os guardiões, falando sobre Exu como energia divina, Exu, a palavra Exu quer dizer movimento, o povo não sabe disso, é tão bonito, é tão lindo isso, Exu quer dizer movimento, ou seja, Exu é a energia que move partículas de um átomo, moléculas ou sistemas e constelações no universo, ou seja, Exu é uma energia primordial, em nós Exu é a Kundalini, então as pessoas não entendem isso porque não estudam, e às vezes vão preconceituosamente falando mal do que não sabem, na verdade Exu é uma vibração que precisa ser dominada, trabalhada, ativada, porque ela gera prosperidade, ela gera saúde, ela gera força para você defender tua individualidade, por isso que nós precisamos também de ajuda no plano espiritual dos nossos guias protetores, os guardiões Exus também, não é? E também precisamos desenvolver nossa energia, hoje, no final da parte pré-teórica, depois da teoria, onde eu vou apresentar para você profundamente quem é Exu, inclusive na hierarquia da Umbanda, você vai conhecer coisas que nunca te apresentaram, a maioria das pessoas não sabe sobre isso, e no final, nós iremos tirar as cadeiras ali, fazer um trabalho mediúnico, muito intenso, com os nossos guardiões, você vai sentir a presença deles, mediunicamente, para que você possa levar para o resto da tua vida, a conexão com a força do teu guardião, protetor espiritual, o seu Exu protetor. Então, quem quiser estar comigo, turma, hoje, feriado, é dia de força, e amparo, lá no Espaço Entrevidas, tá bem? Eu, Marcelo Cotrin, estarei com vocês às 3 da tarde, 15 horas, nesse feriado 15 de novembro, daqui a pouquinho, portanto, e ainda dá tempo de você estar comigo, é só você entrar no meu site, para fazer sua inscrição, enquanto o link estiver disponível, é porque tem vaga, se o link desaparecer, é porque acabaram as vagas, porque eu sei que a maior parte das vagas, já está preenchida, ainda temos, ainda dá tempo, tá bem? Então, obrigado, Yuri. Então, na verdade, turma, quem quiser participar do curso, ou, aliás, a palestra, corrigindo, hoje à tarde, não deixa de ser um curso sintético, porque é uma mega palestra, com muito conhecimento, muita profundidade e prática. Hoje, 15 horas, entra no meu site, entrevidas.com.br, entrevidas.com.br, vai no link, atividades presenciais. Se preferir, pode ligar, estamos lá, nossa equipe está lá, as meninas lá, que recebem com muito carinho todos vocês, é só ligar agora mesmo, qualquer dúvida ou dificuldade no site, ligue, 011-3868-4624, 011-3868-4624, telefone do espaço, entrevidas, para você tirar suas dúvidas, e combinar de estar comigo daqui a pouco, 15 horas no espaço, para a palestra Exu, O Orixá do Poder, tá bom? Olha aqui, Eury trouxe para mim, o nome da música, sim, Pardise, The Piano Guys, ok? Com participação de Alex Boy, Boy, né? Boy, acho que é o sobrenome dele. Então, assim, essa é a canção que vocês estão ouvindo agora, que é contagiante, né? Uma vibração contagiante, é nessa energia que nós estamos hoje trabalhando com a espiritualidade, e eu sinto aqui, arrepia a força e a presença dos meus irmãos Exus, e espero que vocês estejam sentindo onde vocês estiverem também. O pessoal está aqui no live do Facebook, Déia Godói, preciso dizer que a mudança transformadora na minha vida, depois que eu conheci seu trabalho, é imensurável, obrigada. Que bom, Déia, fico muito feliz. Fabiana Rodelo, Marcelo é mesmo sensacional, grande ser de luz, que bacana. Muito bom, aqui ó, todo mundo aqui comentando, Morgana Guedes, quanta luz, você me acalma, gratidão. Dulce, esse som do Piano Guys é incrível, é mesmo, né? Tereza Oliveira, Oi, Marcelo, é essa confiança que você nos passa, que faz a gente sentir naturalmente a presença divina e amorosa desses irmãos amados Exus. Salve eles, grande abraço, é isso aí. André Martins, energia boa, saudades, beijo Andréia. Adriana Ferreira, você é show, Márcia Vilata, Olá Marcelo, sou de Indaiatuba e sempre estou com vocês na Rádio Mundial, seu programa é construtivo na alma, que bom. Glória Moraes, estou compartilhando no meu Face, é isso aí turma, compartilha com quem você acha que pode curtir esse trabalho e ser ajudado, né? Compartilha o live aí, é bem importante, bem bacana, ok? Thelma comentando a música, né Thelma? Gratidão Marcelo, realmente a música mexeu desde o início do programa, como sempre, a ideia é essa, a música nos favorecendo para uma conexão maior, tá bem? Daqui a pouquinho eu abro o telefone, se alguém quiser ligar, fazer pergunta, o pessoal está ligando já, eu já estou ligando, né? Mas quem quiser ligar, então daqui a pouco atendo o telefone, estou ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Mundial, é só ligar no 3171 0221 ou no 3262 4490, 3262 4490. Antes, quero só lembrar vocês, daqui a pouco tem palestra Exu Orixá do Poder no Espaço Entrevidas comigo, Marcelo Cotrim. Para participar, entra no site entrevidas.com.br, ou dúvidas ou dificuldades, liga, telefona, 011 3868 4624, 3868 4624, ok? Quero também lembrar vocês que tem um curso maravilhoso que vai começar agora sábado, gente, é uma alegria imensa começar uma nova egrégora, e sábado agora, né? Portanto, dia 19, não é isso? 19 do 11, sábado de manhã, às 10 horas da manhã, primeira aula do curso Espiritualidade Metafísica Nível 1, com desenvolvimento e equilíbrio da mediunidade e da paranormalidade. Quer participar? Comigo, Marcelo Cotrim, eu vou orientar você, né? Você vai aprender a desenvolver na prática, clarividência, domínio bioenergético, autodefesa, autocura, autorevitalização, contato com o teu mentor pessoal, com outras linhas de mentores, e aí vamos avançando no curso, numa visão universalista. Por isso que tem conhecimento da Umbanda, do Candomblé, da Mesa Branca, do Ocultismo, do Cristianismo, e ao mesmo tempo eu quebro todos os paradigmas, e elimino todas as muletas, e vamos ficar só com o que é bom, e é verdadeiro, ok? Essa é a ideia. Vamos crescer de verdade, viu? Parar de perder tempo e gastar dinheiro com o que não vale a pena, tá bom? Porque o pessoal perde, tem muita ilusão aí fora, viu? Muita ilusão, e muita gente ganha dinheiro em cima de ilusão também. Então, olha só, turma, quer participar desse trabalho? Matricule-se no site www.entrevidas.com.br Lá você vai ver no link atividades presenciais, ou ligue 011-3868-4624. 3868-4624. Antes de atender o telefone, quero só responder aqui a Patrícia, que me pediu para falar um pouco sobre, não dá para falar de todos aqui no programa de hoje, né? Mas sobre os guardiões de Oxalá. Quem é Oxalá? Oxalá é o orixá que equivale ao raio rubi, o sexto raio da fé, da devoção, do amor, da compaixão. Então, o que esse guardião nos protege? Justamente a tua fé. Ele preserva a tua fé. Ele preserva a fé sua na vida, em Deus, mas preserva também a fé uns com os outros. A fé no ser humano, né? Então, é aquele Exu que vem com um amor absurdo, né? Não tem outra palavra, aquele amor absurdo, que nos toca, que nos envolve, que nos contagia. Então, vocês acham que Exu sempre é um cara só forte, bravo? Não! É um cara amoroso, sábio. E é essa sabedoria e amor. Porém, com muita energia, com muita convicção, que ele vem trazer para todos nós. Então, resumindo um pouquinho aqui, Patrícia, é isso, né? É o Exu de Oxalá, é o Exu do Raio Rubi, ele que traz, portanto, essa preservação da fé, a preservação do verdadeiro amor, ok? E dá fé a uns nos outros também, como eu falei, né? Entre todos nós, tá? Vamos lá, então, atender quem está no telefone aqui para conversar, para fazer pergunta. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? O meu nome é Vera Lúcia. Tudo bom, Vera? Tudo. Eu tenho uma pergunta. Pois não. Eu vou entrar no processo de aposentadoria agora no dia 21 de novembro. E eu gostaria de saber qual a proteção que eu deveria usar para que dê tudo certo e não dê problema nenhum. Olha, a gente sempre trabalha com a vibração de Xangô, que é a justiça. Não é? Então, você tem que trabalhar com a força do quinto raio, que é o raio verde, que equivale ao orixá Xangô. Os guardiões que você chama são os guardiões ou exus de Xangô. Eles que vão te dar dentro do teu mérito, porque eles que trabalham a questão do mérito. Então, por exemplo, isso vale para você e todo mundo que está ouvindo. Toda situação na vida que você precisa de um guardião para proteger o teu mérito, você chama um guardião de Xangô. E ele toca a gente no sentido de justamente não só ele nos ampara, como ele nos toca para que nós possamos trabalhar a força da verdade e da justiça nas nossas vidas. Compreendeu, Vera? Eu compreendi. Então, é essa vibração que você tem que manter. Eu preciso fazer alguma coisa. Se você puder manter, fizer o exercício, eu tenho lá no meu espaço um CD, se você puder dar uma passadinha lá, compra um CD, que é o CD de Xangô, que é do raio verde. Você pode fazer esse exercício em casa. Esse exercício vai te ajudar a manter essa sintonia. Ah, tá ok. Tá bom? Tá bom, muito obrigada. Imagina, grande abraço, Vera. Bacana, é isso aí, é manter a conexão. Os exercícios são a melhor maneira, gente, não tem nenhum ritual, nenhuma obrigação, não tem que fazer nada. Mas o exercício é importante, é uma forma, como eu digo, de oração moderna, digamos assim, né? Pessoal aqui comentando no live, a Bru junto de novo, amor e muita gratidão, que programa lindo, que bom. Maria Helena, fala de Oxum também, falei de Oxum hoje já. Patrícia, emocionada, gratidão. Elisângela, lindo, Marcelo, lindo. Antônio José Florencio, Marcelo Cotri é o melhor do Brasil no conhecimento do universo quântico. Agradeço. Vamos fazer um trabalho bonito, né, Antônio? A vida é pra isso, não vamos perder tempo, não. Gedra, Josala, perfeito. Nilza, gratidão. Beleza, vamos atender outra pessoa? Alô, boa tarde. Oi. Quem fala? É a Liliana, tudo bem? Tudo ótimo, e você, Liliana? É a gente. Marcelo, eu queria entender uma coisa. Pois não. Eu frequento uma reunião, que a gente acredita. Certo. E a CEP lá incorpora o sabor, o choro, o quente, o ventinho. E eu, algumas vezes, eu sentia presença no meu. E no caso, uma vez, eu via um índio enorme, com um focar maravilhoso. Certo. Mas eu não incorporo. Certo. Eu sinto, meu corpo fica todo anestesado. E a maioria das vezes, o que passa por mim, são entidades, vamos dizer, são espíritos em sofrimento, esse outro lado. Por que eu não incorporo? E mesmo esse outro lado, quando me pega, vamos dizer, no todo que eu estou consciente, eu só vejo escuridão. Então, vamos lá. Duas questões aí, Liliana. Primeiro, por que você não incorpora? Porque não desenvolveu. Normalmente, as técnicas usadas na mesa branca não ajudam muito a desenvolver quem ainda não tem isso aberto. Compreende? Então, na verdade, existe forma de desenvolver. Eu faço isso no curso de espiritualidade, várias pessoas que nunca incorporaram começam a incorporar. Então, na verdade, a incorporação, ela tem a ver com várias questões. Desenvolvimento de chakras, equilíbrio emocional. E eu vou trabalhando isso com as pessoas. E aí elas vão começando a ter o desenvolvimento da incorporação. Sempre de uma maneira, como eu proponho, pelo menos, uma forma bem consciente e equilibrada. Nada de inconsciência. Compreendeu? Então, na verdade, a incorporação é um potencial seu. Sim, você tem isso como potencial. Se você um dia puder vir fazer o curso de espiritualidade, você vai ver um outro jeito. E eu também, eu ouço uma coisa bem assim, do meu ouvido do lado direito. Aham, sim. Porque depois eu vou ver, eu falei, por que que eu... Porque você já tem uma paranormalidade aberta. Então, algumas faculdades paranormais estão se abrindo, porque você tem um perfil. Por exemplo, a paranormalidade e a mediunidade, elas são... Existem 160 fenômenos. O que quais você desenvolve primeiro depende da sua personalidade. A personalidade de cada um determina o que que vai desenvolver primeiro. Mas todo mundo é capaz de desenvolver qualquer coisa. Compreendeu? Essa é a chave. Agora, a tua outra colocação pra resumir aqui, por que você tá atraindo espíritos sofredores? Porque você está num padrão de aceitação do sofrimento alheio. Você fica com dó, você tem pena. O problema não é só na mediunidade. O problema aí tá na tua vida. Compreendeu? Você precisa... Eu sou manicure, eu tenho cliente. Eu pego na mão da pessoa, eu tomo, eu tomo, eu dou de cabeça, eu tomo... Exatamente. Você tá transportando. A falar as coisas dela e eu tento naquilo em oração mandar embora. Você tá transportando. Isso é transporte mediúnico. Isso daí é coisa pra parar de fazer. Na verdade, se você for num centro kardecista ou de um bando, eles vão falar que você tem esse potencial e vão te pôr pra trabalhar desse jeito. E isso vai te fazer mal. Na verdade, a prática do transporte de obsessão ela é medieval, não é pra fazer. É porque não... Desculpa aí eu prolongar, mas eu quero entender. Eu tô frequentando um centro onde eu tenho essa kardecista e lá eu fico na incorporação que estamos assim e passa por mim os espíritos e os seus produtos. Eu já entendi, Liliana, mas eu já te falei o motivo. O motivo é emocional e a tua aceitação, porque você quer frequentar um lugar que aceita esse tipo de postura. Eu tô te dizendo que ele não é... Esse tipo de postura não é saudável. Aí é uma escolha tua. Se você quer continuar trabalhando numa casa que vai estimular em você trabalhar com espíritos doentes, você vai se prejudicar. É uma escolha sua. Não, não. Então é isso que eu tô falando. Não adianta querer fazer com que as pessoas ali mudem. A visão delas é essa. Mas você precisa se atualizar, tá bom, Liliana? Se você puder, venha participar do curso de espiritualidade pra desenvolver o teu potencial somente com seres de luz, somente com energia positiva, porque é assim que a gente tem que trabalhar. Tá bom, Liliana? Sim, mas a maioria dos lugares é mais desse outro lado. Então, então não vá na maioria. Vá na minoria. Vá na minoria que trabalha correto. Você que tá querendo... Muito obrigada. Tá bom? Abraço. Gente, não adianta ficar reclamando da maioria. A gente tem que escolher aquilo que a gente quer. Eu tô te propondo aí vir aqui a minha casa. Eu realmente, eu faço parte da minoria, porque a qualidade do meu trabalho ela é rara. Mas as pessoas não querem. Querem o que é fácil, querem o que é cômodo, estão apegadas. Aí depende de cada um, né? É a escolha de cada um. Bom, o pessoal continua comentando aqui. Olha aqui, ó. Tem muito comentário hoje, bacana, né? Acho que feriado, o pessoal tá podendo acompanhar mais também. Enilza, Marcelo, Fardo Raio Azul, já falei logo no comecinho, viu, Enilza? Você é sensacional. Renato, Caú Cabecilê, Caú Cabecilê, meu amigo, trazendo a força de Xangô, né? Edi Cipriano, a justiça nem sempre é o que queremos, sim o que precisamos. Por isso eu falei mérito. Mérito é aquilo que nós temos por conquista interna. Mery Silva, programa lindo, agradecendo muito. Sandra Regina, adoro te ouvir. Estou lendo aqui o live do Facebook, turma. Pessoal que está comentando. Aprendo muito com você, diz a Sandra. Um dia eu vou conseguir te conhecer pessoalmente. Organiza aí, Sandra, vamos lá. Enilza, Marcelo, você é maravilhoso, sou sua fã. Fale do Raio Azul, já falei aqui, né? CD indicado é o CD de Ogum, viu, Enilza? Tem o CD dos 7 vibrações, que é justamente do Raio Azul de Ogum. Você compra esse e faz esse. Ele é lindo, fortíssimo. O pessoal se emociona muito, porque é um jeito de trazer o amparo muito perto. Mas sai o mesmo. Oi, Marcelo, admiro muito você. Adoro, diz Márcia Pires. Paula Machado, mais um programa maravilhoso. Elisângela, verdade, seu trabalho é raro. Marcele, raro. Está aqui, Dulce, verdade e força, bom demais. Tatiane, acho insuportável a cultura do coitadismo no Brasil, detesto esse vitimismo das pessoas que não passam de abuso e exploração. Pois é, e muita gente se aproveita disso, né? Nilza Miranda, estou sempre aprendendo contigo. Bete Lopes, questão de escolha. Pois é. Bel Seixas, fala sobre o curso de novo, Marcelo, vou falar. Nelly Macedo, manda abraço, Nelly, tá? Estou enviando aqui, abraço enviado. Glória Moraes, Marcelo, eu também sou universalista. Que bom, estamos todos juntos, né? Turma, daqui a pouco, 15 horas, tem palestra sobre Exu Orixá do Poder e ainda dá tempo de você participar comigo lá no Espaço Entrevidas. Vamos lá? Entra no site, se inscreva, garanta sua vaga, entrevidas.com.br, no link atividades presenciais. Se tiver difícil, até porque está um pouco em cima da hora, quer combinar de fazer a inscrição lá, liga, telefona então, liga agora mesmo para 011-3868-4624, 3868-4624, ok? É o telefone do Espaço Entrevidas, onde eu, Marcelo Cotrim, irei desenvolver daqui a pouco, às 15 horas, palestra Exu Orixá do Poder, falando sobre nossos guardiões, ok? Vamos trabalhar a energia dos nossos guardiões. É, o pessoal aqui está comentando bastante, estou tentando ler aqui, Antônio José, como poderia um dia ter esse majestoso conhecimento? Vamos estudar juntos, José, esse é o caminho, meu amigo. Vinícius também, estou aqui na brisa e na força do seu programa, ouvindo com a minha família, abraço, Marcelo e equipe, grande abraço para você, muito legal, né? Muito bacana. Glória Moraes, Marcelo e as Pombagiras, Pombagiras são Exus femininos, são a energia feminina do guardião, quer dizer, a mesma força, Pombagira é apenas um nome que as pessoas entenderam errado no dialeto yorubá, é Bombogira. Eu vou falar disso melhor na tarde, eu explico isso aí direitinho, tá bom? Dá tempo de você estar comigo, tá bem? Daqui a pouco, 15 horas, palestra Exu Orixá do Poder. E quem quiser começar o curso de espiritualidade, aprender tudo sobre universalismo e praticar e desenvolver sua mediunidade com consciência e lucidez, de uma maneira que talvez você nunca tenha conseguido antes, porque são técnicas bioenergéticas, um curso muito prático de desenvolvimento paranormal e mediúnico é no próximo sábado, turma, tá chegando, sábado agora, 19 de novembro, às 10 horas da manhã, primeira aula do curso de espiritualidade metafísica nível 1, com desenvolvimento e equilíbrio da mediunidade e da paranormalidade, tá bem? É só você, pra saber mais detalhes, programa do curso, valores de mensalidade, entra no site entrevidas.com.br Só pra você ter ideia de alguns tópicos do curso completo, eu vou falar sobre equilíbrio emocional e mediúnico através das bioenergias, vou falar sobre corpos, chakras, egrégoras, mundo astral, linhas de entidades, colônias do mundo astral, período entre vidas e missão encarnatória, isso é um tema muito importante, vamos estudar a reencarnação, o karma, o que é de verdade e o que não é o karma, quanta bobagem se diz sobre karma também, lei do retorno, uma coisa que não existe, as pessoas inventam, isso tudo vem da religião, tudo eu vou explicar no curso com profundidade, faculdades mediúnicas e paranormais, a relação dos sete raios com as sete linhas da Umbanda e os sete principais orixás, vou ensinar a você sobre vidas passadas, teosofia, mesa branca, Umbanda esotérica, cristianismo, uma visão realmente universalista e o curso começa sábado agora, vamos estudar, como eu falei, viagem astral com profundidade, praticar em aula, clarividência, psicografia, psicofonia, gente, é tanta coisa, é difícil falar sobre tudo o que o curso abrange, então, os principais tópicos estão no meu site, o valor de mensalidade que é super acessível, porque são duas horas de aula por semana, você tem então oito horas de cargo horário por mês, uma mensalidade barata, acessível, para todo mundo poder participar, vamos lá começar? Então, sábado é próximo agora, dia 19 de novembro, nova turma do curso de espiritualidade e metafísica nível 1, com desenvolvimento e equilíbrio da mediunidade e da paranormalidade, comigo, Marcelo Cotrim, e você pode fazer suas perguntas, pode que eu vou te acompanhar, eu vou tirar as dúvidas de vocês, é um curso totalmente interativo, tá bom? Dúvidas ou querem fazer inscrição pessoalmente, ligue no 011-3868-4624, 3868-4624, ou vá diretamente à rua 1º de janeiro, número 149, Vila Clementino, a duas quadras da estação Santa Cruz do Metrô, onde vai acontecer daqui a pouco, 15 horas, a palestra Exu, O Orixá do Poder, tá bem? Tá terminando o nosso tempo, quero lembrar que o programa está sendo gravado, o live já fica disponível na sequência e o programa também será publicado no meu canal no YouTube, Marcelo Cotrim no YouTube, tá bem? Vai lá, que você tem, inclusive hoje, vídeo inédito, os vídeos de 5 minutos, que são as pílulas de sabedoria lá no canal também. E no Facebook você tem o link lá do YouTube também publicado na linha do tempo. Grande abraço, meus amigos, fiquem com Deus todos vocês e até amanhã, amanhã é quarta-feira, né? Amanhã, meio dia e meia aqui na Mundial. Até lá!